Fala galera, como é que vocês estão? De buenas? Eu espero que sim. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu fingi ser da Laude e ficou muito insano, peguei várias reações aí da hora, até alguns caras me reconheceram. Então assiste até o final aí pra você estar vendo. E tropa, já vai deixando o like, bora tentar bater 20 mil likes nesse vídeo, eu confio em vocês. E quem for novo já se inscreve aí que tamo rumo a 300k, mano, se você se inscrever você vai tá me ajudando demais, beleza? E o desafio de hoje é você tá deixando o like e comentar qual guilda que você mais gosta, tá bom? Então é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí a esquerda, princesa. O nome é Ácimo e Lássico. Olha o que eu tô, mano. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ah, tá. Ô, mano, eu vou colocar o volume do seu amigo, porque o seu jogo é muito alto, aí tá dando pra você. Aí. Dá cara? Nossa. O Lord deu um capa de 110 né? Tá meado. Ele é feio, que troca, ele é feio, que ele tá mutindo. Não, eu tô de fofinho, eu quero entrar pra... 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 Será? Pedro. Será? Pra... Não. Não, não. Porque esse... O meu microfone tem que agora ver. Não, não. E aí. Tá. E aí. E aí. E aí. Ei, mano, esse bicho aqui é da Laude, mano, eu não acredito não, véi, sou teu fã, mano, sou teu fã, viagem. Laude Lorde? Eu tô te falando, mano, é ele mesmo. É ele, mano. Não tem laude. Ah não, mano, ah não, véi, ah não, é ele mesmo, viagem. Eu vou ficar, eu vou ficar os conracos, eu vou ficar gostando. Olha lá, os caras estão aqui em cima. Ah não, mano, decapulho de baixo, o que tá marcado, o que tá marcado? Finalizei esse bucão, mano. 32. Ai, ai. Laude Lorde, mano, minha fã, por favor, mano, sou teu fã. Laude Lorde, mano, acredito, viado, que é você, hein? Laude Lorde, meu fã, por favor. Laude Lorde, eu tô escrito aqui. Não, aqui não funcionou não. Conheço você. Mano, que é, eu não conheço esse bucão, não sei quem está, eu vou ter uma cauda. Eu vou ter uma cauda, eu não conheço, eu não te conheço, cara. Tu é doido, é? Eu tenho fã, mano, e eu, ó. É, cara, é da Lorde, é, é, Lorde, ó, eita. É da Lorde, mano, é louco, é. Não, porra, você vai botar em mim? Eu quero botar em que dá Lorde. Dá pra perceber que não é da Lorde, que ladinho, velho. Se não tivesse guilda, tem que ser melhor. Mas, não, 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 não. Lorde Lorde, mano. Se tu não tivesse, se tu não tivesse pra mim, se tu não tivesse pra mim, sem guilda. Mano, os caras bugam a DMT pra desgraçar as pessoas. Já dei meus 5k de dano hoje, eu vou só fazer emoticon, não tô nem aí. Vou ficar jogando. Já que eu vou jogar certo, eu já pego o mestre, já dei 5k de dano hoje, já dei 4, já levei squad, já dei 5k de dano hoje, já dei 5k de dano, já vi os squad, tudo de um bate-pate, tô nem aí. Já peguei meu mestre na Rank, já bati minha meta de 77, HS na C, B. Cabe, o que eu vou fazer mais o que? Tu vai brincar lá, Fih. Vem cá. Lá de Lá de, Lá de, Lá de, Lá de. Lá de, Lá de, Lá de. O bagulho é os antigos, os antigos. Corrente, Alôs e Grande. Estrenuto, amigo. A moleque é antiga. Agora o Alôs e o Zinho, Baguinho. Alôs, 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 Alôs. Alôs, Alôs. Aí que tá, Bia Maria. Vem agora. Ô, cara da Alôs. Calça a Anjeli. Calma, mano. Calça a Anjeli. Calma. Ó, cara aqui. Vou lançar pra ele. Ô, cara, meu. Só um... Socorro. Socorro, velho. Calma que nem dá, não. Não dá pra salvar, não. Já morri. Ah, dá pra retirar e outro salvar. Foi todo mundo do Alôs e o Tio ao mesmo tempo. O cara da Alôs tem a calça angelical, parceiro. Mais um. Mano do céu. Porque eu não tenho a calça angelical. O outro tem? Tem. Cadê? Ah, não. É só ele que tem. Vou cantar a música da Alôs. De lá, de lá, de lá, de lá. De lá, de lá, de lá. De lá, de lá, de lá, de lá. De lá, de lá, de lá, de lá. Vai querer tá escutando e der uma calça dessa pra gente. Ai, Maria, tropinha. Ai, Maria, Maria. Tropinha. Tropinha. Vai tomar uma famosa, hein, doidão. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Na copa. Opa, multistropa, tropa. E capa. 10, 45, estamos juntos. Tente de dono mesmo. Tô branqueando. Tá na garagem, tá na garagem. Ah, não. Como eu caio aqui, velho? De capa, como o Caracan não morreu? A Laude me salvou. Laude me salvou, aí, ó. Fez a dancinha com o cara. Eita, vai ser treta agora. Eita. Ah, não. Fazer dancinha é pedir pra eu morrer. Opa, Laude, que é com furtão. Tô sem, Gino. Também. Droga. Nossa, a Laude tá rica aí, meu. Vai, Laude. Ei, Laude. Caracan, você chama aí depois, Caracan. Tá me ouvindo? Tropinha. Eu conheço esse Claudio e Lorde aí, ó. É, não conheço esse Claudio. É mulete, não é, Lorde? É youtuber, não é? Hein? Não é o... Que era o DS Lorde? Tá mentindo, miserável. Eu te conheço. Eu te conheço. Não. Assiste seus vídeos. Rá. Desde quando começou a gravar. Caraca. Mano, me dá um presente. Por favor. Porque até a noite. Lorde, Lorde. Você não é o YouTube? Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu queria falar pra vocês seguirem eu lá no Instagram, que eu preciso bater 10k pra me poder ativar o arrasta pra cima. Eu quero divulgar meus vídeos lá, só que eu preciso bater 10k. Então, quem quiser me ajudar, mano, segue lá que é Lorde FF9, beleza? Então é isso, rapaziada. Valeu todo mundo aí. Tamo junto. É nóis. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui. Viu- מסré, Ellos e arrasta pra ver eu teeth. Tchau, tchau. Viu-se. Viu Poké. Viu-se. 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 Viu. Viu. Viu-se. Obrigado.